Oi gente, bom dia. Hoje vamos fazer o desafio? Hoje nós decidimos, tipo, eu decidimos desafiar meu amor a comer essa batatinha. Cheia de pimenta. Meu amor não gosta muito de pimenta, né? Nós vamos ver se ela vai aguentar, né? Deixa eu abrir, ó. Eu deixei uma água preparada ali, né? Vai saber, meu amor. Vamos lá para não quebrar. Nós colocamos algumas. A bem aqui, ó. Alguma? Olha. Ela é gostosa, essa batata, não é? Tem que cuidar um pouquinho. Você começa? Uhum. Hum, tem graça. Ele que fez as batatas, né? Hum? Estou arrumando. Estou arrumando. Estou arrumando. Estou arrumando. Estou arrumando. Estou arrumando. A primeira é de boa. E depois você come... Depois da segunda, terceira é que começa. Ah, eu levei o Guilhame. Hum? A primeira é de boa. Tá bom. Ah, a primeira e a segunda é boa. Depois começa. Fica gostoso. Deixa circular, pelo amor de Deus. Essa parece mais gosto de pimenta do que o desafio fogo do Doritos. Essa aqui até que tá fraquinha. Fraquinha pelo rio, não. Vai tardando. Tá queimando aí. Tá, cê quer ver? 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 O que foi? Não, não tá aguentando bem. Tá, cê quer ver? Não consigo colocar assim todo mundo. Hum? Não consigo colocar assim todo mundo já. Estou aqui pela frente. Eu quero deixar bem em cima da linha, já. Assim? Ah não, sua boca não tem nó, minha boca é pequena. Aqui a pouco. A gente pela frente. Eu acho que ele pensou que eu ia chorar. Eu ia... Mas eu reagi bem, né, amor? E o que você achou? Eu comi todas as daqui O que você achou? É muito ardente Tem que beber água de vez em quando Porque as vezes dá um pouco de falta de respiração Porque como você pode ver Tipo, a gente também se beijou É ardente, muito bom também Ah, eu gostei, é legal O que você achou? Isso não é legal Ele imaginou que ia chorar, chorar e tal Não foi nada disso Tipo, quando você tá comendo? Tipo, ele parece que... Ele quer criar lágrima, sei lá Vai sair do lágrima Não vai ser legal Então Já que meu amor passou por esse teste né Vamos ver o próximo Quem sabe lá como As bolinhas de pimenta Sei lá Aumentando mais a dificuldade dos desafios O camarão É camarão Só se for camarão apimentado Olha só Não, amor, é mal? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? A missão é fazer meu amor chorar Nossa, não feliz? Chorar com fogos Chorar com fogos Então gente, esse é mais um desafio que eu fiz pro meu amor Se vocês gostaram dê um likezinho Se vocês não gostaram também Deixa um likezinho também Deixa um likezinho E divulguem nosso canal Acompanhem, curtam nossa página no Facebook E é isso aí Tchau gente Tchau gente Tchau